Olá pessoal, estou aqui para ensinar vocês, como você tem esse fone Samsung, é um fone caríssimo e não acha mais equipamentos para ele, então assim, a gente tem uma maneira boa para lhe ensinar o que é que você precisa? Primeiro, um plástico desse, esses plásticos de cadernar, você pega ele e uma fita, eu comprei essa aqui de cores, porque aí como ele é branco, você escolhe a cor branca, essa fita isolante chama Foxy Lux, pode ser outras marcas, entendeu? Vamos lá, primeiro, você limpa o local, aqui já está limpo você passa álcool, detergente, o que seja, entendeu? E corta ele, dá esse plástico, por que tem que cortar esse plástico? porque você tem que prender ele, nessa arte que está quebrada, para ele fixar e ele não quebrar mais, ele segurar então, o que você faz? Corta duas tiras dessas, vamos lá duas tiras, para ficar mais resistente ao sistema, aí o que você faz? Vamos abrir a caixinha, é comum, eu quero branco, então eu vou botar branco, o que é que eu faço? tira a fita, primeiro eu vou só prender a peça, entendeu? Primeiro eu vou só prender a peça, não vou ainda fazer, é fazer o sistema funcionar, agora, primeiro eu vou prender só ela, para ele ficar bem, bem legal deixa eu cortar mais um aqui, estou vendo que a tira ficou pequena, deixa eu cortar mais um, para emendar a do outro lado, o que é que eu faço? Para você emendar, você vem, ó, vem e emenda, ele tem que ficar aqui, ó, mais ou menos é um fone caro, é um fone caro, para você não perder, não jogar fora, entendeu? Então, assim, vê se você aí me ajuda também, clica em um likezinho, aí, entendeu? Para... que aí vocês vão ter mais vídeos, vídeos para... para... para eu colocar aí para vocês, entendeu? Vamos lá eu estou passando algumas coisinhas que você pode, você mesmo, fazer em sua casa, sem precisar comprar entendeu? Outro fone, jogar fora, vamos, 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 é, ajudar o meio ambiente então, vamos lá, primeiro você começa, primeiro você prende a fita e aquele plástico que eu falei, plástico de cadenação, para ele ficar fixo e seguro aí depois você vem com a fita, depois de prender a fita, aí você começa eu não sei se você se lembra, quando a gente tinha umas bicicletas e a gente, o quadro da bicicleta estava tudo, tudo arranhado e a gente, o que que te fazia? A gente enrolava o quadro para ficar novinho em folha, é a mesma coisa que você vai fazer aqui, ó, você vai enrolando e esticando, para ele ficar com uma boa aderência entendeu? você só vai perder um pouquinho a parte da espuma porque assim, ou você perde o fone ou você perde a qualidade da espuma em cima essa espuminha aqui, que é a que conserva a gente infelizmente vai ter que perder essa 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 aderência da espuma agora aqui em cima, você pode não apertar muito para não perder tanta aderência da espuma entendeu? pronto pessoal se você quiser dar mais uma volta para ele ficar mais resistente você der ou se não, aqui já está bom corte aqui embaixo para ele não ficar aparecendo aqui, ó você corta aqui embaixo para não ficar aparecendo o final da fita está vendo? e aí fecha pronto você está com o fone agora conservado entendeu? e bem ajeitado está vendo? então, olha lá não vai ficar aparecendo aqui o fone foi consertado porque a fita branca ela vai ela vai esconder isso é mais uma ideia entendeu? para a gente não perder um fone de ouvido tão caro como esse um fone de ouvido custa quanto? mil e cem reais vai perder um fone de mil e cem reais só por causa dessa dessa parte que quebrou porque simplesmente ele vai quebrar isso aqui quebra e já era você perdeu o fone de ouvido entendeu? aí mais uma dica aí mais uma vez dá o like aí viu? muito obrigado aí tá? tá? Obrigado.